Olha, dentro de 30 meses, Joinville deve ter mais um hospital para atendimentos pelos SUS, particulares e convênios. O Centro Hospitalar Vida é um projeto da Fundação ProRim. Um hospital, um centro de especialidades médicas, um centro de serviços e área de estacionamento. O Complexo Hospitalar Vida terá 164 leitos de internação, sendo 30 unidades para UTI e mais 8 salas de cirurgias. O complexo vai custar 60 milhões de reais, que devem ser custeados em parte pela venda de espaços para consultórios e clínicas médicas particulares, que vão funcionar na estrutura e são considerados investidores do projeto. O hospital já está garantido nesse momento, mas naturalmente o prédio de especialidades, assim como o centro de serviços, servirão naturalmente para compor esses recursos que são necessários para construir o hospital. A Fundação ProRim vai construir o empreendimento no terreno onde já funciona a instituição, no bairro Iririú. A obra, que beneficia pacientes do SUS, convênios e particulares, tem prazo de 30 meses para a conclusão dos trabalhos. A Fundação ProRim é uma entidade filantrópica que atua no tratamento e transplante renal, o que também deve ser a referência do novo hospital de Joinville. Nossa vocação aqui é tratamento das doenças renais. Será o carro-chefe, será, vamos dizer assim, o motor, a máquina dessa composição. Mas o rim não vive sem o restante, né? Então teremos aqui coração, rim, pulmão, etc. Um abraço ao doutor José Luizio Vieira, conhecido carizamente por todos nós como doutor Xuxo. Parabéns, doutor Xuxo. Parabéns, doutor Xuxo.